Eu acredito muito nisso e tenho que... Olha aí que eu deixo falar um bagulho. Você tá dormindo, minha gente. Peraí. Vai tomar no teu cu. Vai te fuder. Vai dormir. Vai tomar no olho do teu cu. Vai tomar no teu cu cheio de bosta. Vai dormir. Vamos dormir. Vítima do meu cacete, cheio de leite. Vai te fuder. Um negão com 30 quilos. Tem que tu usar essa tua energia. Ela é a vítima. Você entendeu? Foi sim. Foi sim. Foi sim.